Bom dia gurizada da pesca sua, aqui é o Rodrigo Teixeira de novo pra vocês Tô na praia de Santa Helena, litoral norte do Rio Grande do Sul Como vocês viram nos últimos vídeos, né? É, Torres, na verdade é um bairro de Torres Ó o céu, ó, chovendo Tá, tá chovendo de novo aqui no Rio Grande do Sul Tamo numa, nos meses, meio xarope aqui, é inverno, né? Não, é primavera agora, se eu não me engano Tamo na primária velha, tô todo... Aqui no Sul a gente é todo confundo, a gente confunde muito os climas Porque é tudo misturado No verão chove, no verão dá solão Então chega a ter quatro climas no mesmo dia aqui no Rio Grande do Sul Tu começar com o sol, daqui a pouco de tarde chove E de noite esfria É tenso aqui Aí eu tô fazendo, como eu falei nos outros vídeos Eu tô fazendo uns trabalhos aqui na praia de Santa Helena E aí nos momentos de folga eu paro pra dar uma conversada com vocês Até rolar alguma pescaria Eu tô indo ali em direção à praia Pra ver como é que tá o mar E mostrar pra vocês Tá, vai ser tipo um vlog Ah, tá meio friozinho aqui na beira da praia Tá louco Vamos ver o que que acontece Vamos ver como é que tá o mar Eu tô com a minha tarrafa no carro ali Se continuar chovendo Com esse clima xarope A gente não conseguir trabalhar No final da tarde eu dou uma passada aqui Dou uma tarrafada De calçadinhas e tudo Aqui é tudo na raça Não tem mimimi Ó, estamos aí na praia Vou virar o celular aqui Ah, mas tá bonito ali, ó Pra pescar Se tivesse com um carnicinho aqui Eu acho que dava alguma coisa Tem uns buracos ali, ó Bem aqui, ó Nesse lado aqui, ó Tem uns buracos bons Pra atacar nisso Pode pegar uns pra pra terra Até numa tarrafada De repente entram os papaterrinha Tá bonito, tá bonito Meio frio Tá frio o vento Mas tá bonito Aqui no França É muito vento, é muito frio Aí do nada dá sol De manhã tava chovendo Há milhão, há milhão, há milhão Quando ele parou, abriu um sol Agora tá frio Mas é isso aí Ah, deixa eu lembrar vocês Tá rolando sorteio aqui no canal De um burinete Um burinete quatro mil pra praia Tá Eu tenho um burinete ali em casa Ali no fio zerado Nunca usado, tá Tô sorteando ele Não vai ser rifa de vender Nada, nada É grátis pra ele Só o que tem que fazer É se inscrever no canal Tá Se inscrever ali Olhar três vídeos completos Me mandar os 20 Do meu celular No caso do meu WhatsApp Que tá na descrição Eu vou botar na descrição desse vídeo aqui também Meu WhatsApp E aí Vocês pegam e Mandem pra mim Já automaticamente Já tô participando Eu vou esperar mais ou menos um mês Pra fazer esse sorteio É isso aí Já se inscreveram no canal aí Cruzado Mete ficha aí Vou deixar um tempinho aí Pra você se inscrever aí Tá Tá pingando aí Então é isso aí Curizada Tá Foi bem rapidinho aqui Uma conversinha com vocês Tá Só pra Pra deixar vocês a par O que tá acontecendo Tá trabalhando De Santa Helena Litoral Norte Do Rio Grande do Sul Que é o bairro de Torres Tá Então é isso aí Curizada Tá Deixa o like aí Compartilhe com os amigos Tá Eu vou indo lá Falou Fui Tchau